Quarta consideração O Calvário Transporta teu espírito ao Calvário e contempla a Jesus crucificado. As dores que teu Salvador sofre são horríveis, que te deviam mover a compaixão, mesmo se fosse o teu inimigo mortal que lá padecesse. Mas é teu Salvador. Contempla-o. Desde a ponta dos pés até a cabeça não há nenhum ponto do seu corpo que não fosse martirizado. Todo corpo ferido, todo corpo uma chaga. A cabeça é atormentada pela coroa de espinhos agudos, a boca pela sede ardente. As mãos e os pés são transpassados por pregos duros. A alma, santíssima, é abismada no mais profundo abandono. O verme, quando pisado, pode torcer-se. Jesus nem sequer pôde mover-se na cruz. E quem é aquele que tão cruelmente é maltratado? Talvez o malfeitor? Não. É o mais santo, o mais inocente, o próprio Filho de Deus. E por que se deixou pregar na cruz? Por causa de teus pecados. Para salvar-te da morte eterna do inferno. Para reconciliar-te com Deus. Jesus, o Filho de Deus, morre na cruz. Para salvar o servo, o Filho é condenado à morte. Oh, que amor! E tu soubeste quantas dores, quantos açoites, quantas gotas de sangue preciosíssimo custou a teu Jesus, tua alma imortal. E apesar disso, calcaste o sangue de Deus aos pés, cometendo o pecado mortal. Sim, para pagar a tua desobediência e o teu orgulho, Jesus carregou a sua cruz. Para satisfazer por teus pensamentos e desejos pecaminosos, foram-lhe enterrados aqueles espinhos pungentíssimos. Aquela sede ardente sofreu Jesus por causa de tantas palavras livres e indecentes, ou ofensivas ao próximo. E para pagar tantas ações ilícitas e pecaminosas, Jesus recebeu aqueles açoites horríveis e se deixou cravar com pregos duros no lenho da cruz. Minha alma, queres pregar mais uma vez a teu Jesus na cruz? Ajoelha-te diante da imagem de teu Jesus crucificado. Pede-lhe perdão por tanta ingratidão e promete nunca mais ofender o teu amável Salvador. Dize-lhe de coração contrito, Ah, meu Jesus, por amor de vossas cinco chagas, por amor de vosso sangue preciosíssimo, lavai a minha pobre alma de toda mancha do pecado. Deixai cair sobre minha alma uma só gota de vosso preciosíssimo sangue tão copiosamente derramado, e minha alma será inteiramente purificada, e poderei chamar-me outra vez vosso filho. Ó doce Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Ó doce Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. O que é que eu vos ame cada vez mais.